Uma perseguição, agora no início da manhã, terminou com a viatura capotada na via expressa aqui na capital. E o Rodrigo Cardoso está ao vivo e traz mais detalhes dessa notícia que deixou o pessoal da polícia bastante agitado no início da manhã, né Rodrigo? Exatamente Rogério, a polícia participava de uma perseguição em alta velocidade e esta viatura da polícia militar estava prestando apoio a essa perseguição. Quando passaram pelas proximidades da comunidade Chico Mendes, já no limite entre os municípios de Florianópolis e São José, essa viatura que você vê nas imagens aí perdeu o controle e caiu numa vala que separa a pista marginal da pista principal da via expressa continental. Isso foi por volta de 5h30 da manhã e três policiais estavam nesta viatura. Um deles ficou ferido e foi levado para o hospital Celso Ramos. A polícia militar procurada por nossa equipe não informou detalhes da perseguição, o que estava acontecendo, que ensejou essa perseguição e também, claro, a queda desse carro na vala que separa a pista principal e marginal da via expressa continental aqui em Florianópolis. O corpo de bombeiros e o SAMU estiveram no local, prestaram atendimento a esta ocorrência e também um guincho foi levado para o local para fazer então a retirada dessa viatura da polícia militar do local em que ela caiu entre a pista principal e a marginal da via expressa continental.